Começa agora o Por Dentro da Defesa. Eu sou Laís Dornelas e estou no Sensipan, Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia. E vamos falar sobre a ferramenta Painel do Fogo. Aqui comigo está Henrique Bernini, que é coordenador operacional do Sensipan em Porto Velho. Henrique, muito obrigada pela sua presença, disponibilidade de estar aqui conosco. E por favor, nos explique o que é o Painel do Fogo e de que forma essa ferramenta pode auxiliar na preservação do meio ambiente. Obrigado Laís, é um prazer estar aqui com você. Bom, a ferramenta tem um foco muito claro, o foco dela é subsidiar equipes que precisam fazer o combate ao fogo. Muitas das vezes em regiões como a Amazônia, o que ocorre é que nós temos mais eventos de fogo, mais ocorrências de fogo do que pessoas para combater. Então, uma ferramenta pautada na decisão em que fogo ele tem que combater, traz para ele uma melhor segurança de que ele vai empregar melhor os seus recursos durante um ciclo de queimadas, hoje não só na Amazônia, mas também para todo o Brasil. Henrique, quem pode utilizar a ferramenta? Apenas equipes especializadas, como bombeiros e brigadistas, ou qualquer cidadão pode ter acesso e utilizar o Painel do Fogo? Essa é uma boa pergunta, porque a ferramenta, por ser pública hoje, qualquer pessoa pode ter acesso a essas informações. Mas fato é que a ferramenta está toda organizada para que as pessoas possam tomar uma decisão de realizar um combate ao fogo. Então, as pessoas podem ter o mesmo acesso que os técnicos, ou os bombeiros e brigadistas possuem para fazer essa decisão. E, num segundo plano, as pessoas também podem utilizar essa informação para fazer a gerência, por exemplo, de um estado ou de uma unidade de conservação em relação à ocorrência do fogo nessas regiões. Henrique, é necessário algum tipo de capacitação para utilizar a ferramenta? A capacitação que nós trazemos, ela é bem específica para esse ponto de tomada de decisão, ensinar os combatentes ou os bombeiros ou brigadistas que acionam essas equipes para que elas vão para o campo fazer esse combate. Mas, de fato, também a ferramenta é bastante intuitiva, e pessoas que têm familiaridade, por exemplo, com dados geoespaciais, ou que trabalham com geoprocessamento, essas pessoas também terão facilidade ao utilizar a ferramenta para um propósito de gerenciamento ou até mesmo de combate em regiões específicas. Henrique, a gente sabe que muitas das vezes incêndios florestais tomam conta de uma grande extensão de floresta em uma determinada região, às vezes até simultaneamente. E de que forma essa ferramenta pode facilitar, auxiliar e até tornar mais eficiente o trabalho de combate a incêndios dessas equipes? Para que, de fato, seja eficiente esse momento, sobretudo em regiões onde você tem mais de um ponto de ignição, que é aquele local onde se inicia o fogo, nós trazemos uma novidade nessa ferramenta, que é o evento de fogo. Hoje, a maioria das plataformas que trabalham com a informação sobre o fogo no Brasil, ela utiliza o dado de focos de calor. Esse dado de focos de calor normalmente não tem uma correspondência direta com as ocorrências de fogo. Para isso, nós utilizamos o evento de fogo. É a primeira plataforma no Brasil que utiliza essa abordagem e essa abordagem, ela justamente é utilizada para que nós possamos agrupar esses focos de calor e, a partir desse agrupamento, transformá-lo em apenas uma única ocorrência. O que acontece muitas das vezes é que regiões onde você tem mais de uma queimada acontecendo, essas queimadas, de fato, elas podem se conectar, ou também em regiões onde há incêndios, né, de maneira natural, eles também podem se conectar. E a nossa ferramenta, ela está preparada justamente para transformar esses eventos em uma ocorrência passiva de combate. O evento de fogo, então, é quando, de fato, existe um incêndio, é isso? Perfeito. Tá. E aí, me explica agora como é que... Como que se dá? Ela é uma ferramenta em tempo real? Qual a diferença dela para outras ferramentas que também utilizam informações via satélite? Então, a primeira diferença é o evento de fogo, nessa perspectiva de em tempo próximo do real, nós utilizamos esse termo porque entre a aquisição de uma informação por satélite e até ela, de fato, estar processada no painel do fogo, isso leva um tempo, né, o nosso tempo hoje é mais ou menos de duas a três horas, e, por isso, nós chamamos de tempo próximo do real. E, de fato, esse é um diferencial. Por quê? Porque o painel do fogo, além de reunir dados de satélites polares, a gente também utiliza dados de satélites geoestacionários, e a diferença é que um está relativamente parado em relação a um ponto central da Terra, o que faz com que nós tenhamos informação a cada dez minutos. Então, com essa característica de informação a cada dez minutos, a gente trabalha nessa perspectiva de em tempo próximo do real, que hoje é praticamente o que há de mais alta tecnologia para alvos dinâmicos, que a gente chama, né, que é o caso do fogo. O fogo, ele não ocorre em apenas uma parcela do terreno, ele vai se expandindo ao longo do tempo. Então, essa modalidade em tempo próximo do real vem para a gente trabalhar com essa modalidade também de alvo dinâmico. E que isso acaba por tornar mais ágil, né, as ações dos bombeiros, dos brigadistas, na hora de combater o incêndio. Tem algum relato de algum usuário sobre isso? Sim. Logo já no primeiro ano de uso da ferramenta com o Corpo de Bombeiro do Estado de Rondônia, nós já enxergamos a potencialidade no fato em que o bombeiro, antes, ele observava uma ocorrência, né, numa área bastante remota, ele fazia um deslocamento até três, quatro horas, até chegar nesse local, para que, de fato, ele soubesse que ali existia uma ocorrência e que não era um falso alarme, um falso positivo. Então, agora, com o painel do fogo, com todos os subsídios que a gente coloca lá para tomada de decisão, ele já sai entendendo que aquela é uma ocorrência que ele tem que fazer um combate, ele já não perde esse tempo de estar indo lá apenas para confirmar o alvo, ou às vezes de carro, ou às vezes de aeronave, que aí o custo é maior. Então, o resultado disso, pelo menos no Estado de Rondônia, os depoimentos que nós temos é o que se levava dias para fazer um combate, hoje eles levam horas. Esse é um primeiro ponto importante. Segundo, o fato dele não estar indo lá fazer uma ronda já é menos custo para ele também, porque imagina que ele lá só para observar o evento já tem um custo embutido. Então, ele elimina esse custo, esse custo sobra para que ele continue fazendo mais combates ao longo do ciclo de estiagem na Amazônia, por exemplo, ali no caso de Rondônia. E aí, ele conseguindo diminuir esse custo só por conta da ronda, ele pode aumentar a sua capacidade de combate, que é o que ocorreu na Operação Verde Rondônia em 2022, né? Houve um aumento no combate em 34%. Por quê? Porque sobrou mais tempo e recursos para que eles pudessem estar atuando em outras frentes. O painel do fogo, ele pode auxiliar a determinar se o incêndio foi causa natural ou proposital, como, por exemplo, uma ação criminosa? Sim, mas não do ponto de vista forense, né? Do ponto de vista forense, ou seja, você analisar o fogo depois da sua ocorrência, ele necessita mesmo de trabalho de campo, você estar no local onde aconteceu a ocorrência, para que você, de fato, consiga ter uma noção da causa natural ou antrópica, né? Mas, durante uma ocorrência, há também a necessidade de que nós possamos entender qual é a dinâmica, o que que, de fato, num primeiro momento causou o fogo naquela região. E é óbvio que com alguns elementos que o satélite pode ofertar, além de outros produtos que o Sensipan possui em banco de dados, nós conseguimos fazer uma triagem mínima para que, de fato, a gente consiga entender se aquela dinâmica do fogo, ela tem uma ocorrência vinculada a uma ação humana ou, de fato, se pode ter tido alguma ocorrência do ponto de vista natural. E aí, repito mais uma vez, né? Se é de ocorrência natural, quase sempre há necessidade de ir a campo para que se haja mesmo a confirmação desse alvo de maneira natural. Mas, por exemplo, um alvo que está vinculado ao desmatamento, esse vai ficar fácil a evidência de que aquele fogo tem uma ocorrência por conta daquele desmatamento que ocorreu anteriormente. No primeiro semestre de 2023, a ferramenta foi utilizada para auxiliar a combater incêndios florestais no Chile. Como é que foi a experiência do uso da ferramenta fora do Brasil? É, para nós do Sem Spam foi uma oportunidade incrível de poder estar, de fato, observando a ocorrência de fogo em uma outra localidade, em um outro bioma na qual nós não temos tanto conhecimento. Esse convite surgiu por conta da Agência Brasileira de Cooperação, que é quem agencia os nossos brigadistas e bombeiros também para atuar a nível internacional. Então, quando os nossos brigadistas e bombeiros estiveram no Chile, eles também nos solicitaram essa extensão da área de abrangência do painel do fogo, para que a forma que eles já trabalham com o painel do fogo nos anos anteriores também pudesse estar ali presente naquele momento, naquela operação no Chile. Certo. E há possibilidade, perspectiva, de aumentar a abrangência dessa ferramenta para fora do Brasil, para outros países? Sim, essa perspectiva já é real. Hoje o painel do fogo monitora não só a Amazônia brasileira, mas também a Amazônia de todos os países que fazem parte do bioma amazônico. Também, além da Amazônia como um todo, hoje também nós estamos com abrangência em todo o Brasil. Então, a nossa área de monitoramento hoje é praticamente continental. Certo. E Henrique, tem dados, existe uma expectativa de que esses números de incêndio possam crescer ao longo dos próximos meses? Essa tendência até está em pauta no momento, muito em função de que nós estamos vivenciando um período em que nós estamos deixando a Laninha e entrando no ciclo do El Ninho. Então, isso provoca seca em algumas regiões aonde há naturalmente um favorecimento das condições da paisagem para que o fogo se alastre. Então, nessas regiões existe uma perspectiva de que, de fato, o período do fogo possa se prolongar até novembro, dezembro. Então, existe essa possibilidade e é bom que existam ferramentas como o painel do fogo para que, se de fato o número de ocorrências aumentar, os bombeiros, os brigadistas poderem utilizar a nossa plataforma para aquela tomada de decisão, considerando que haverá mais eventos do que, de repente, a nossa própria capacidade de combate nesses ambientes. Era isso que eu ia te perguntar, se o uso da ferramenta tende a aumentar nesse período agora? Sim, muito provavelmente a nossa ferramenta, ela mais que dobra a quantidade de usuários em função de que, de fato, chegamos nesse período aonde a tomada de decisão é extremamente relevante para o sucesso e também para a preservação desses biomas. Henrique, o SENSEPAN é um órgão do Ministério da Defesa que trabalha de diversas formas para auxiliar na preservação do meio ambiente. Além da ferramenta painel do fogo, que outras atividades, que outras ferramentas, que outros projetos o SENSEPAN tem nessa vertente de preservação ambiental? Eu posso citar, por exemplo, o caso do grupo interinstitucional de proteção da Amazônia, o GIPAN, que é alocado aqui no Centro Gestor em Brasília e esse grupo, por exemplo, trabalha de maneira bastante qualificada nas informações, nos alertas sobre o desmatamento e esse produto tem subsidiado, por exemplo, uma operação integrada com uma Guardiões do Bioma na qual o Ministério da Justiça é o responsável por fazer essa integração. E o SENSEPAN está alocado, tem lá a sua parcela de contribuição nessa operação integrada. Além do GIPAN, eu posso citar também os nossos trabalhos do SIPAN Hidro, que é uma outra plataforma que o SENSEPAN possui. O SIPAN Hidro tem o enfoque de olhar para as águas da Amazônia de maneira holística, ou seja, de maneira integrada. E eu cito também como um principal produto lá do SIPAN Hidro o nosso sistema de alertas de inundações e enchentes em áreas urbanas da Amazônia. E com esse sistema, hoje, a Defesa Civil pode se antecipar ou antecipar suas ações num momento em que ocorre também esse fenômeno extremo na Amazônia, garantindo com que vidas também sejam preservadas nesse momento também mais crítico do bioma amazônico. Bem, Henrique, o SENSEPAN é um órgão do Ministério da Defesa que desenvolveu a ferramenta Painel do Fogo e ele trabalha também em operações e interagências com diversos outros órgãos. Como que isso acontece? Então, isso acontece de maneira muito natural aqui no SENSEPAN, pela sinergia da própria instituição com outros entes públicos. Eu posso citar para você um belo exemplo de operação integrada, que é a Operação Guardiões do Bioma. Quem faz o gerenciamento é a Secretaria Nacional de Segurança Pública e o ambiente do Guardiões do Bioma propicia aquele ambiente em que eu possa conversar com várias instituições ao mesmo tempo e isso muitas das vezes customiza, facilita o tempo para a gente, uma vez que nós temos uma quantidade expressiva de pessoas e de instituições que estão envolvidas diretamente no combate. Então, para a gente é de maneira natural que todos nos procurem para que nós façamos o uso da ferramenta conjuntamente e também no sentido de que nos favorece a conversa com vários entes públicos ao mesmo tempo. Henrique, você pode citar algumas instituições que fazem uso da ferramenta aqui rotineiramente com o SENSEPAN? Bom, que interage com a gente, eu posso citar o ICMBio, o próprio Previo Fogo do Ibama também, sempre foi parceiro da ferramenta e de alguma maneira tem implementado ela dentro das ações das agências do Previo Fogo nos estados e também podemos, mais uma vez aqui, citar o próprio SENASP, Secretaria Nacional de Segurança Pública, que hoje é quem faz a ponte entre a nossa ferramenta e todas as corporações de bombeiro aqui no Brasil. Em que nosso programa está chegando ao fim, se você tiver algo a mais para acrescentar, por favor, fique à vontade. Laís, eu gostaria de convidar a sociedade no geral para acessar o Painel do Fogo, é uma ferramenta gratuita e que também seria importante que a sociedade fizesse o uso da ferramenta para que a própria sociedade tenha uma noção de como nós lidamos com o fogo aqui no Brasil atualmente. Tá bom, então reforçando o convite aqui do Henrique, se você quiser conhecer um pouco mais do Painel do Fogo, basta acessar aqui o site. Henrique, muito obrigada pela sua participação, pelos esclarecimentos dados aqui no Por Dentro da Defesa. Eu que te agradeço, Laís. Então a gente fica por aqui, se inscreva no nosso canal e fique por dentro da Defesa.